Oi gente, tudo bem? Com o tempo as lâminas do nosso liquidificador, ela vai perdendo um pouco o corte, vai perdendo um pouco o fio Eu trago aqui pra vocês hoje duas dicas pra você poder afiar novamente as lâminas do seu liquidificador Mas antes eu vou pedir pra você deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos Se você ainda não conhece o canal, dá uma passadinha lá pra conhecer Eu tenho vários vídeos com receitinhas e vlogs, se você gosta de vlogs E se você gostar, inscreva-se, seja bem-vindo, quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal Vamos lá pras diquinhas Então vamos lá pra nossa diquinha número 1 Que você vai precisar pra afiar novamente as espátulas do seu liquidificador Com o tempo é uma lâmina, né? Então vai perdendo um pouco o fio O que a gente pode fazer pra resolver esse problema? Nós vamos colocar cascas de ovos, tá vendo? Isso mesmo As cascas de ovos É bom que ela esteja seca, então você vai pegar, depois que você fizer sua receitinha Seu omelete, seu ovo mexido Ou então até mesmo aquele zoião Você guarda a casca, deixa ela secar um pouquinho, né? Vamos colocar os ovos no liquidificador Mais ou menos uns 8 ovos E vamos usar o modo pulsar Como no meu liquidificador não tem o pulsar Eu vou fazer manual mesmo Depois que eu bati um pouco no pulsar, eu vou bater normalmente Bati bem a casca E já vai ter ajudado aí a afiar as lâminas do seu liquidificador O que que eu faço? Ah, Jana, e aí? Ela até sai, parece uma fumacinha, mas é o do pó Eu bati bastante, tá vendo? Aí o que que eu costumo fazer com esse ovo aqui? Tudo a gente tem que aproveitar aqui na nossa cozinha, né? Eu pego esses potinhos de requeijão, sabe? Que ele tem a tampinha Eu coloco aqui dentro Olha como ele fica, parece uns floquinhos Coloco aqui dentro E esses floquinhos aqui Essa casca de ovo que eu bati Eu pego ela e uso, coloco nos vasos das minhas plantas, né? Vai fazer o mesmo efeito que você colocar a casca de ovo lá Só que aqui ele tá batido, né? Não vai ficar aquelas cascas de ovo feia, podre lá no seu vaso, né? Esse aqui ser de tempos em tempos A cada, vai, 15 dias De vez em quando Você vai e polvilha por cima do seu vaso lá, né? Pra ajudar suas plantas ficarem mais fortinhas Aí eu tampo Pra não ter perigo de vazar, né? Eu gosto desse tipo de potinho Porque ele veda bem Mas você usa aí o potinho que você quiser Agora a segunda dica Pra afiarmos a lâmina do liquidificador Você não quer usar o ovo Ah, não, eu não quero Não tem planta Eu não gosto de planta Você vai usar o que, gente? Cubos de gelo Tá? Aí a gente vai pegar e vai encher aqui de gelo E agora Colocamos os gelos Nós vamos pulsar também Umas quatro vezes, né? Aí, vamos bater Bateu bem o gelo Falei pra gente aproveitar O que a gente faz, né? O que eu vou fazer aqui? Tá o gelo Você pode pôr aí suco O meu aqui é de abacaxi Não tá dando cor porque, né? Amarelinho, não tem cor Mas aí se tiver suco de uva Suco de morango Se quiser pôr groselha Coloque aí também um leite condensado Colocou o leite condensado Colocou o leite condensado Tá vendo só? Além de afiar o seu liquidificador Ainda vai comer uma raspadinha bem gostosa Viu só que legal? Como você afiar novamente a lâmina do seu liquidificador Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui Um beijo E até o próximo vídeo Adiós